Abertura Está meio longe do zoológico, não está? Ora, ora, se não é a aranha Tudo bonitinho com sua roupa nova Mas não vai continuar nova por muito tempo Vamos resolver logo isso Tenho que ilustrar o meu chifre Isso estará acabado, assim que você me contar onde está o Promete um X Eu não vou ficar nessa lenga-lenga com você a noite toda Eu quero uma resposta, agora! Isso não é possível, você não pode fazer isso Acabei de reescrever as regras Agora, para quem está trabalhando Sabe o que fariam comigo se eu te contasse? Alguma coisa assim? E eu só estou começando a me esquinar A volta acaba, quando você me contar onde está o Promete um X Não posso! Não posso! Isso é uma pena, grandalhão Para você Tudo bem, eu desisto É melhor ir para a cadeia do que ser um delator E quem falou em cadeia? O que? Eu não estou entendendo Você já vai entender É assim Já chega de não conseguir o que eu quero O que está fazendo? Eu já disse, eu desisto Que engraçado Eu também desisto Desisto de ser um Homem-Aranha amigo da população Não! Não pode! Ah, não posso Eu não vou ouvir mais nada disso Eu tenho muito mais do que peito Seu idiota Você está diferente E está me assustando Ela tem razão Eu estou diferente Não! 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 Eu quase fiz uma coisa Que eu iria me arrepender Para o resto da minha vida E eu nem tenho ideia do porquê O que foi isso? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Obrigado.